Primeiras comprinhas para casa nova, vou mostrar agora para vocês algumas coisas que a gente comprou para casa nova, gente, e ó, coloquei aqui atrás. Primeiro eu vou mostrar as comprinhas que nós fizemos no Walmart, que é um supermercado, que é como se fosse o Asda, então tem de tudo lá e a gente comprou algumas coisas, ainda faltam várias coisas, então vão ser vários outros vídeos de comprinhas já com o que eu for comprando, mas é porque eu já quero tirar, guardar e começar a organizar, então já vou mostrar agora para vocês, tá? O preço eu vou deixar aqui na tela, o preço em dólar, e aí vou deixar qual o valor que está o dólar no momento, para se vocês quiserem converter para o valor em real, tá? Então vamos lá, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Começando com talheres, né? Eu comprei esses dois jogos de talheres aqui, ó, vem 20 peças, né, em cada um, então eu comprei dois kits e eu achei bem bonito esse, ó, porque tem esse detalhezinho aqui, ele é todo em prata e depois eu quero comprar um outro, é, diferente, assim, para ir variando. Facas, as facas o Alisson que escolheu, porque ele que sabe escolher, a gente comprou esse afiador de faca aqui, ó, é um afiador de faca, essa parte aí é com o Alisson, gente. Compramos dois conjuntos desses aqui, ó, de essas faquinhas de serra para cortar pão, carne, é, esse aqui eu já abri, já tirei uma daqui, então a gente comprou dois desse aqui e os preços vão estar aqui, tá? E essas três facas aqui, ó, tramontina branca, que ele que escolheu, então compramos essas três aqui. E esse hand mixer aqui, ó, da, que é tipo uma batedeirazinha, eu tinha um igual em Londres, então eu comprei esse aqui preto. Como a nossa cozinha é toda no aço inox e preto, então todos os eletrodomésticos eu tentei comprar nessa pegada, assim, do preto, do aço, e aí eu vou jogar umas cores nos utensílios e na decoração. Então eu peguei esse aqui, que é simples mesmo, futuramente quero comprar uma KitchenAid, quem sabe quando eu virar uma boleira, mas comprei esse, que já dá para fazer o meu bolinho, que eu gosto, e aí quando eu for fazer o bolo, eu filmo para vocês. Nós compramos essa cafeteira aqui, ó, ela não é de cápsula, é aquela cafeteira, faz o cafezinho normal aqui com o pó, né? E ela, você pode programar, ela faz até 12 copos, 12 xícaras, e você pode deixar ela programada, tipo se a gente acorda 8 horas da manhã e quiser acordar e o café já está pronto, a gente só deixa o pó e tal, tudo certinho, programa ela, quando acordar o café já está prontinho, eu achei bem legal, super interessante, aí eu comprei essa aqui, ó, que ela é pretinha, com esse detalhezinho aqui de aço inox. Não poderia faltar as minhas taças de vinho, comprei essa aqui, ó, é um conjunto que vem em 4 taças, e eu achei bem bonita essas taças, é uma taça para vinho vermelho, ela é assim, ó, achei bem bonita. O Alisson comprou esse aqui, que ele me deu de presente, ó, é um abridor, vem 6 peças aqui, então vem um abridor de vinho, ele é elétrico, eu achei bem legal, vem dois vácuons para você fechar o vinho, se você não tomar o vinho inteiro, ai, vem bastante coisa, coisa para tirar a rolha, vem um monte de coisa aqui, eu achei bem legal, e aí ele comprou e me deu de presente. Conjunto de panelas da Tramontina, vem, deixa eu ver, 18 peças, então vem várias panelas, vem algumas colheres também, então comprei no Walmart. Comprei esse kit aqui de copos, ó, são 16 copos, então vem 8 copos grandes e 8 copos pequenos de vidro, e de prato, gente, escolhi esse aqui, ó, que ele é branco com a bordinha azul, aqui vem 12 peças, também foi no Walmart, achei bem bonito, bem diferente. E por último, no Walmart, tábua, né, compramos essa tábua preta aqui, ela tem umas pintinhas brancas, ó, achei bem legal, bem bonita, e vai combinar com a nossa cozinha. Na Target, que é uma outra loja, tipo uma TJ Maxx, é uma loja de departamento, eu comprei essa kettle, ó, ela é de 1 litro, ela é pequenininha, aí eu peguei, assim, preta com aço inox, então eu comprei essa kettle aqui, eu comprei o sofá na Target, gente, só que não deu certo, parece que tá bem disponível, e eles cancelaram a minha compra, mas eu já comprei outro sofá no Walmart, então vão chegar os móveis, depois quando chegar eu mostro tudo pra vocês, e aí comprei essa kettlezinha aqui na Target. Essas foram as comprinhas que nós fizemos no Walmart, espero que vocês tenham gostado, me conta aqui embaixo nos comentários o que você mais gostou, e as próximas comprinhas eu mostro aqui também pra vocês, tá bom? Um beijo, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo, dá um like pra me ajudar, até o próximo vídeo, tchau, beijos!